Qual que é a sua principal característica em campo? Como é que você gosta de jogar? Eu jogo mais fixo ali dentro da área, eu jogo mais levando a lapada, como se fala, levando o búrguer ali atrás, para que possa dar facilidade para quem vem de trás os meios e o outro atacante que joga comigo, facilidade para chegar no gol. Vocês já esperam entrar no próximo jogo, vocês quatro, vocês esperam já entrar no próximo jogo contra o Sinop, provavelmente na próxima quarta-feira, vocês vão entrar aos poucos, como é que você acha que vai acontecer isso? Olha, isso, a gente fica muito satisfeito se chegar já para jogar contra o Sinop, mas isso vai depender do professor Moussa, ele que vai ver o que ele tem que fazer durante o, não sei se é no final de semana ou na quarta-feira, os jogos contra o Sinop. E a gente espera, se colocar nós para jogarmos como a gente já vinha jogando, para a gente ir tranquilo, é melhor para a gente, porque aí vai depender muito dele a dar o descanso aos jogadores que vêm jogando no domingo e na quarta. O fato de você já vir em uma competição já em andamento, isso facilita muito? É, facilita. Agora é só entrosamento com o grupo, né, porque nós quatro aqui estávamos jogando juntos, então um conhece o outro, mas aqui agora chegar aqui ao grupo, que é um grupo bom, a gente assistiu a partida aqui contra o Cuiabão, um grupo bom, um grupo que quer chegar mesmo aos seus objetivos, assim como a gente está chegando, que quer chegar aos nossos objetivos, mas sim, esperamos ter um bom entrosamento sim com o grupo. Como é que se concretizou toda a negociação e como é que se criou a expectativa do Cuiabão vir exatamente para a representação do Sorriso? Nosso diretor, o Mauro, já tinha conversado com a gente a respeito disso, que poderia emprestar, porque a gente poderia ficar quatro meses em casa parado, né, e aí ele decidiu, junto com a diretoria do Sorriso, emprestar os quatro jogadores, assim, não só nós, mas outros jogadores para as outras equipes. Uma expectativa não só minha, mas com os demais jogadores que aqui estão, uma expectativa muito boa, né, a gente chega num grupo bom, fechado, simples e humilde, mas que tem um objetivo, né, focado num objetivo que é passar, já está classificado, agora passar na fase do mata-mata e quem sabe disputar uma final e levantar o caneta. O campeonato Mato-Grossense já é um, digamos assim, já é uma rota que você conhece, inclusive a representação do Sorriso Esporte Clube. Falou um pouco pra gente como é que ensina a trajetória do Pesão e aquele vice-campeonato do ano passado pelo Araguaia. É, é uma gratificação muito grande, muito boa, quando me convidaram para jogar o campeonato Mato-Grossense. Sabia que seria muito disputado. Tive a felicidade de jogar, fazer alguns gols para ajudar a minha equipe e depois jogamos contra o Sorriso, né, né, nesse jogo que eu também marquei e hoje estou aqui para você mesmo até as coisas, dependendo das cores do Sorriso. E espero, sim, fazer a mesma boa campanha que eu fiz no Araguaia, a vida da equipe do Sorriso. E quem sabe, por fim de Deus, deixar a equipe do Sorriso fechar o ano contido. Você prestou muita atenção no jogo contra a equipe do Cuiabá, eu vou perceber. Gostou da reação da torcida, que o Dr. Adilson, assim, da torcida jogar com o time, achou a torcida um pouco fria, é assim mesmo, a diferença lá que ela ganha para Sorriso, e se falando do torcedor? Não, se falando a respeito do torcedor, sim, a torcida ela vai conforme o time dentro de campo, né. Se o time está bem ativo dentro de campo, pode ter certeza que a torcida vai vibrar muito lá fora. Se o time está um pouco frio dentro de campo, a torcida também vai esfriar um pouco lá fora. Então vai muito da reação de quem está lá dentro de campo, né, transmitir essa energia positiva para quem está lá fora. E assim vamos dizer mais, nós aqui esperamos, assim, dentro de campo, das quatro linhas, transmitir boas energias lá para a equipe do Sorriso.